O que você quer fazer? Não tem, não tem. Não tem, não tem. Não tem, não tem. Vou ser descer, ser descer. Bandido, liga-liga. Passa a tê, a tê. Sê descer, basta a tê. Não vou pagar. Vou e a tê. Linha a mão mué? Linha a mão quer lá? Se custa... Se não vai com você. Se não vai com você. Aí você vai com você. Não, 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 não.